Obrigada. 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 Internet, por favor. 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 Hello, sa 1 million viewers. May gamay galang shout out. Ang hinay na internet. Naku. Ulan, 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 mangon. Now, ulan, 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 ulan. O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é isso?